Seu nome está no SPC Você recebeu uma ligação spam Eles não vão parar de te ligar A ligação caiu e o número novo surgiu Eles são persistentes, doisada e sigo em frente E sigo em frente Alô, poderia falar no ciclano? Aqui na consultoria você tá devendo Vou te ligar outra vez Tenha um excelente aqui Obrigada Putz que me pariu Ligar outra vez Agora são mais ou menos cinco anos de hispano senhora Agora você vai ter que aguentar a ligação hispano senhora Como diz por aí O seu nome está na praça Mas te ligar só Eles não param de ligar Não param de ligar Não param de ligar O seu nome está na praça O seu nome está na praça E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.